Quando você passa eu só vejo você, essa lua brilha em seu rosto sou eu Hoje a gente só tá puxando música romântica Se eu pretender, é que eu quero amar velho, faz tempo que eu não amo mano Se as subidas não te cansam sou eu que te carregam sem você perceber Art popular irmão, constantemente Você vai lembrar agora Eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar O que? A felicidade eu sei vai te provar a luz do amor Que saudade de amar, que saudade de fazer o amor Mas sabe, isso foi sincero mano, do fundo do meu coração Vamos lá gravar o X-Spirito lá Você tá com vontade de... Ah, de esbamar o mingau, né? Dá uma delinefenestradinha? Ah, né meu irmão Primeiro episódio a galera falou, o mítico tá na asa, né? Como que foi as meninas... Na asa é quando tá fedendo irmão Não, na asa não, tá no queijo Tá no queijo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um abraço pra Mirella, pra Marielle, pra Loma, meu amor A galera aí... E aí? Ok, calma A audiência quer saber, rolou alguma coisa ali depois do episódio com a Loma? Então, ontem eu comentei no Twitter assim, tô apaixonado, já era Ela falou assim, ô gente, que é isso, irmão? Aí, mano, ela me intimida A audiência quer saber, meu irmão Rolou ou não rolou? Lero, lero com a papá Lomão, rolou, lomão? Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? O cara quer chamar a atenção Rolou? Então, eu... Mano, vou ser bem sincero Ela é uma mulher tão fenomenal que eu fico tímido perto dela Você acredita, mano? Eu fico com vergonha de puxar o papo, de vir no lero, lero, no bole, bole Seu corpinho mole chega pra lá, eu fico meio assim Ela experimentou do teu néctar? Não, ainda Mas eu não vou ficar lastrando também, não vou ficar... Então, tu tá respondendo a pergunta da galera aí, tá meio... É porque você veio viajar logo, né? Ela tá em São Paulo, eu tô aqui no Oriente Médio, tá ligado? Trabalhando, entendeu? Então, manda um recado pra ela aí Papá, tu sabes A Camila Loures vai ficar com ciúme, homem Ah, é verdade Manda um salve pra Camila Loures também Kaká Ela que é o seu verdadeiro amor Não fala assim, a papá chegou e tomou conta do meu coração Advogada papá Tô ansioso pra te ver, ansioso pra voltar Quem sabe passar o Natal com seus pais E a minha... Quando é quando você é padastro... Padastro? Padastro? Isso é muito difícil de falar Padastro? Prada... Padastro? É a sua enteada Ela é sua enteada Padrastro, ela é minha enteada Passar com a menteada Como que é o nome do barato? Padrastro 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 Vamos comer esse sorvete aí Será que tem de creme? Será que tem de leite? É isso Aleluia Obrigado.